Fala galera! Beleza? Aqui é o Big, seu bem-vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um vídeo da nossa série top 3 de celulares chineses, bora lá! Como celular de entrada temos o Picasso, fabricado pela Blubo, com um Android 3.3 modificado, lançado dia 2 de junho de 2016. Ele possui uma tela de 5 polegadas, de resolução 720p, com a tecnologia Edge, CD e PS, possui a proteção U-Type, que é da própria Blubo, e um DPI de 294. Um processador, ele conta com o MediaTek 6735, de 4 núcleos, com um corte de 1.0 GHz e a GPU Mario T720. As câmeras, as duas são Sony's, a traseira com 8MP, com software para 3MP e a frontal com 5MP, com software para 8MP. E a resolução, ele tira foto a 4128x3096 e grava a 720p a 60 frames. Ele possui 2GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 16GB, expansível até em incríveis 256GB. A conectividade, ele possui dois chips, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802, GPS 4G e possui a conexão USB 2.0. A bateria dele, são 2.800 mAh, fabricado pela própria Blubo, e um tempo aproximado de 12 horas de reprodução de vídeo. Ele não possui quick charge e não é removível. Design, ele possui botões virtuais, o corpo totalmente feito em plástico e os altos falantes e uma parte de baixo do aparelho, junto com o conector de carga. O preço dele está R$ 308,59 no link na descrição. Quais são os prós desse aparelho? Ele possui um custo baixo e uma alta capacidade de expansão SD, 256GB. E as câmeras também são muito boas, visto que são Sony's. Os contras dele? Não possui quick charge e a bateria podia ser um pouquinho maior, já que os padrões chineses estão vindo bastante grandes as baterias. Mas um celular que vale R$ 218,00. Ou seja, é um belo custo-benefício. Como celular intermediário, temos o Max, fabricado pela UMI, um Android 6.0 puro, lançado dia 18 de agosto de 2016. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1080p, com a tecnologia LCD IPS e a 2.5D, que suaviza as bordas da tela, ou seja, deixa as bordas curvadas. Ele possui a proteção Gorilla Glass 3 e o NPI de 401. Ele possui o processador Helio P10, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, sendo dois quad-cores, um de 1.4GHz e o outro de 2.0GHz. Ele possui a GPU Mali-T860. Câmeras. São fabricadas pela Panasonic, a traseira conta com 3MP e a frontal com 5MP. Resolução de foto da traseira é 4128x3096 e 1080p a 60fps consegue ganhar a VAR. Ele possui 3GB de RAM, do tipo DDR3, e memória interna de 16GB, expansível até 256GB. Conectividade. Ele possui dois chips, ou um chip e um cartel de memória. Possui Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 4G e a conexão dele é a conexão Type-C para carga e transferência de dados. Sensores. Ele possui o biométrico logo abaixo da câmera, o de proximidade, o telescópio e o acelerômetro. Ele possui uma bateria de 4.0GHz, aplicada pela Sony, com um tempo de uso aproximado de 32 horas de reprodução de música. E não possui quick charger e não é removível. Design. Ele possui botões virtuais, possui o corpo todo feito em alumínio, os alto-falantes embaixo ao lado do conector de carga e possui um LED de notificações, onde seria o botão Home, em aparelhos convencionais. Lembrando que o LED é customizado, você consegue customizar entre várias tonalidades de cores. Ele está custando R$ 510,00 no link aí na descrição. E os prazos dele? Processador de alta capacidade de processamento, ou seja, muito rápido. A capacidade de expansão de 256GB. E a tela que é muito bonita e é bem resistente. O controle, o armazenamento interno de 16GB é um pouco, é pouco. Mas como ele possui uma alta capacidade de expansão, não vejo tanto problema nisso. Ou seja, um belo custo-benefício intermediário também. Como celular de entrada, temos o Home Z, um Android 6.0 puro, lançado dia 4 de janeiro de 2017. Ou seja, um celular muito recente. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução i80p, com a tecnologia IGZ-O e a proteção DragTail. E um DPI de 401. Ele é o primeiro celular do mundo a ser equipado com o processador Helio X-27, fabricado pela MediaTek. Com 10 núcleos, sendo 4 núcleos para baixo desempenho, 1.3 GHz. 4 núcleos para médio desempenho, de 2.0 GHz. E 2 núcleos para alto desempenho, de 2.6 GHz. Jogos, em falo de maioria, usam esses dois núcleos. E a GPU Mario T880. Ele possui duas câmeras da Samsung, que são exatamente iguais. A traseira frontal são idênticas, que tem 3 megapixels as duas. E conseguem tirar fotos a 4.160 por 3.120. E conseguem gravar em 4K a 30fps. Conectividade. Ele possui dois chips, ou um chip e um SD, você tem que escolher. Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS, 4G e possui conexão Type-C para carga e transferência de dados. Ele possui sensor biométrico, onde seria o botão Home, o de proximidade, o giroscore, o aerômetro, sensor de luz e bússola. Ele possui uma bateria de 3.780, fabricada pela Sony. Tempo de uso aproximado, 18 horas de uso intensivo, um full charge exclusivo da Home, o Home Zs P-E+. E a bateria não é removível. Design. Ele mescla o botão Home, que seria o sensor biométrico, com os botões virtuais do Android. Ele possui o corpo em alumínio e alto-falante, embaixo, junto ao conector de carga e transferência de dados. O preço dele são 715 reais e 45 centavos no link na descrição. Os prós dele. Processador, sem sombra de dúvida, que é um processador que consegue entregar um alto desempenho. O valor, que não está tão caro assim, parece uma novidade. A bateria, que também tem uma capacidade excelente para o aparelho. As câmeras, que são de altíssima qualidade e gravam em 4K. E ele já vem com o Android 7.0. E por incrível que pareça, eu não encontrei nenhum contra relevante para esse celular. A bateria poderia ser melhor, mas já está de perto dos 4 miliampers. Então, já está de ótimo tamanho. Então, um top com preço bem bacana e um top com preço intermediário. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dos aparelhos apresentados neste vídeo. Lembrando, se você quiser dar uma sugestão de aparelho para aparecer aqui, deixe nos comentários que eu dou os créditos a você. Lembrando que todos os links vão estar na descrição. Obrigado por assistir. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.